Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para apresentar para vocês as obras de Christopher Downson, que são obras de história muito interessantes, publicadas pela editora E-Realização. São aqui nove exemplares que tratam da história, de teoria da história, de sociologia e até um pouco de aspectos de análise que são fundamentais para entendermos a civilização como um todo. O Christopher Downson foi um historiador e sociólogo, professor de filosofia também, muito conhecido, especialmente no século XX, mas que aqui no Brasil começa a ter sua projeção, especialmente a partir do início aqui do século XXI. E é interessante analisar essas obras, evidentemente eu vou fazer vídeos para cada uma dessas obras, mas no momento eu irei apenas apresentar para vocês esses exemplares para que vocês tomem conhecimento da grandiosidade e da obra do Christopher Downson. São nove volumes, mas que evidentemente podem ser publicados outros ainda, porque são cerca de 20 livros que o Christopher Downson escreveu e sempre que surgir algum livro novo do Christopher Downson eu sempre vou adquirir, porque eu gosto muito da forma como ele aborda, como ele escreve a história e como ele mostra os acontecimentos ao longo do tempo. Então por isso eu tenho aqui o interesse de adquirir todas as obras possíveis do Christopher Downson. Então o Christopher Downson nasceu em 1889 e faleceu em 1970. Ele tem origem britânica, nascido no Reino Unido e a família dele era anglicana. Até que em 1914 ele estudando e através de análises próprias da história se converteu ao catolicismo. Então ele é um historiador católico e que tem uma ampla projeção nesse segmento de analisar a história com o enfoque demonstrativo da importância da religião e da influência da cultura nos acontecimentos. Ele inicialmente teve certas influências do Spengler e do Toynbee para formar essa concepção de civilização e formar obras que tratassem de uma abordagem civilizacional como um todo. Então por isso que a obra dele tem esse enfoque um pouco antropológico e sociológico, é bem interessante. Alguns dizem e até fazem comparação das obras do Christopher Downson com o Max Weber, tendo em vista e equiparando o livro de importância, mas aqui no Brasil não é tão conhecido, mas que com o tempo vai sendo valorizado essas obras aqui do Christopher Downson. Ele foi professor de várias instituições acadêmicas, ele foi professor na College Exit, foi professor na Universidade de Liverpool, foi professor na Universidade de Edimburgo, foi professor também na Universidade de Harvard, com curso específico só sobre igreja católica promovido na Universidade de Harvard. Então ele teve essa participação ampla na academia, embora a pesquisa que ele desenvolveu fosse uma pesquisa privada propriamente. Depois ele se tornou membro da academia britânica em 1943, influenciou vários escritores e historiadores, como por exemplo o T.S. Eliot foi influenciado por ele, o Russell Kick foi influenciado também por Christopher Downson, dentre outros. Então a ideia toda do Christopher Downson é analisar e demonstrar um pouco da influência da religião nos aspectos da cultura ocidental, especialmente na formação do ocidente. Segundo o Christopher Downson, a civilização ocidental foi construída, ela teve sua origem, através de fatores essenciais desenvolvidos pela igreja católica. Afinal ele era católico e defendia essa tese, uma vez que ele havia estudado o período medieval, estudado os documentos daquele período e verificado isso também. E ele tem várias obras, e a Editora Realizações publicou nove livros, e eu gosto de ler esses livros, de analisar os livros de acordo com a ordem de publicação original, ou seja, de acordo com a obra originalmente publicada em inglês. Então por isso eu vou mostrar para vocês mais ou menos a ordem que foi publicada, cada um desses exemplares, que é diferente da ordem publicada aqui no Brasil. Temos primeiramente aqui o livro Progresso e Religião, um livro muito interessante, uma investigação histórica. Ele foi publicado em 1929 e traz aqui da relação que tem a ideia de progresso e religião. Na época que o Christopher Dawson publicou o livro, havia uma ideia geral de que a sociedade, que o mundo deveria estar sempre caminhando rumo a um progresso. Que aquilo que aconteceu no passado, e mesmo coisas boas, seriam vistas como sendo algo ultrapassado, que o mundo deveria estar atento sempre ao futuro e ignorar os acontecimentos do passado. E aqui o Christopher Dawson dá uma tese interessante e atribui a importância da religião, que não poderia ser considerada como algo para além do progresso, e sim algo que está participativamente e ativo na sociedade. Então ele coloca aqui essa tese dele, e aqui na Contra Crapa diz o seguinte, Esse talvez seja o mais influente de todos os livros de Christopher Dawson, firmando como intérprete da história e historiador de ideias. Progresso e Religião foi descrito como um trabalho brilhante de síntese, pois neste único volume ele delineou sua principal tese para a história da cultura, que foi o trabalho de sua vida. Antropologia, sociologia, filosofia, religião e história formaram o pano de fundo da ideia-chave de seu pensamento, isto é, que a religião é a alma de uma cultura, e que uma sociedade ou uma cultura que tenha perdido suas raízes espirituais é uma cultura em extinção. Dawson escreveu no período entre as duas grandes guerras do século XX, época em que algumas pessoas acreditavam que a ideia de progresso tinha sido finalmente desacreditada pela carnificina e pela barbárie da Primeira Guerra Mundial. Progresso e Religião foi lançado com a clara intenção de desafiar essa doutrina de progresso. Essa crença mais ingênua, porém persistente, de que a cada dia e de todos os modos o mundo vai ficando cada vez melhor. Dawson argumentava que a civilização ocidental havia chegado a um ponto de inflexão e confrontava-se com suas escolhas reais, reapropriar uma cultura cristã vital ou avançar em direção a expressões mais perigosas e alienadas de consumismo e totalitarismo. Nesse livro ele argumenta que nenhuma cultura pode florescer verdadeiramente se desprovida de suas raízes religiosas. Então aqui ele tenta defender os aspectos religiosos e essa ligação cultural. É uma obra muito interessante que eu li aqui. Ele coloca a sociologia e a ideia do progresso, a história e essa ideia do progresso, a antropologia e a teoria do progresso, o estudo comparativo das religiões e os elementos da cultura, ainda coloca a religião e as origens da civilização, a ascensão das religiões, a secularização da cultura ocidental, a ideia da ciência e da industrialização e etc. É um livro para quem quer saber mais sobre teoria, especialmente no âmbito da filosofia, da religião e da história. Então vale a pena aqui essa primeira obra que eu tenho para apresentar para vocês. Em seguida nós temos aqui Inquéritos sobre Religião e Cultura do Christopher Dawson. É nesse mesmo segmento de falar sobre essa ideia da religião e da sua importância na cultura, a conta capa diz o seguinte. O pensamento histórico de Christopher Dawson se assenta em uma concepção seguramente dinâmica dos processos históricos, os quais estão em interrupto diálogo com forças espirituais e materiais, que por sua vez, ao se encontrarem temporal e espacialmente no homem, manifestam a própria história. Escritos ao longo de décadas extremamente difíceis e turbulentas para a Europa, os textos de Dawson ainda são considerados bastante atuais e interessam sobretudo aqueles que se preocupam em salvaguardar as conquistas mais valiosas de nossa civilização contra os ataques das forças totalitárias, que usam a impessoalidade das massas para usurpar a liberdade individual. Então aqui ele coloca vários ensaios, como por exemplo, o Novo Leviatã, o significado do bolchevismo, a crise mundial e a tradição inglesa, o fim da industrialização, ciclos de civilização, o mistério da China, racionalismo e intelectualismo, o misticismo islâmico, sobre a intuição espiritual na filosofia cristã, o cristianismo e sexo, a religião e a vida, a natureza e o destino do homem, e dentre outros. Então uma coletânea de ensaios aqui do Christoph Dawson, muito interessante a abordagem que ele coloca aqui. Depois disso, esse livro, só para lembrar, ele foi publicado em 1933, e esse aqui foi publicado em 1942, O Julgamento das Nações, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, Christoph Dawson apresenta aqui suas várias concepções. Diz aqui a contracapa. Christoph Dawson escreveu O Julgamento das Nações em 1942, em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Levou quatro anos para escrever. Anos que, afirmou, foram mais desastrosos que quaisquer outros que a Europa conhecera desde o século XIV. Admitiu que esse livro deu mais trabalho que os outros que escreveram. Esta é talvez sua obra mais característica. Dawson demonstra de maneira sucinta aquilo que explica com maior sistemática em outros livros, sua visão de que o Ocidente estava em um momento de crise e lutava pela vida como civilização. Ele não via os desastres das duas grandes guerras como a causa dessa desintegração. Era, ao contrário, sintomas de um mal muito mais profundo, a perda da visão espiritual que gerou e sustentou a cultura ocidental através dos séculos. O Julgamento das Nações foi muitíssimo elogiado na época de sua publicação. O jornal The Guardian disse a respeito do livro. Uma avaliação da situação contemporânea feita por um historiador de suma importância. Dawson inspirava nesta obra descrever a natureza da batalha espiritual que a Europa enfrentava, mapear-lhes os verdadeiros contornos e apontar um caminho em meio ao desastre iminente e, talvez provável, para renovar a vida europeia, uma renovação cujo sucesso ou fracasso teria impacto decisivo em todo o mundo. Então, uma obra muito interessante aqui do Christopher Dawson nessa abordagem histórica e também política daquele momento que a Europa passava. Então, ele fala sobre a desintegração da civilização ocidental, o fracasso do liberalismo, o fracasso da Liga das Nações, a restauração de uma ordem cristã, a importância dessa ordem cristã, a construção da ordem cristã. Então, o julgamento das nações do Christopher Dawson. Em seguida, nós temos aqui Dinâmicas da História do Mundo. Esse livro foi publicado um pouco mais posteriormente, em 1957. E aqui também traz uma série de informações que o Christopher Dawson fala, especialmente sobre aspectos históricos. Uma série de ensaios que temos aqui, por exemplo, em direção à sociologia da história, às fundações sociológicas da história, o movimento da história do mundo, as concepções de história do mundo. Então, é bem interessante. Especialmente para quem quer compreender as histórias gerais. Ele aborda muito isso sobre os historiadores que tentaram esboçar uma história geral, história da civilização. É muito interessante aqui. É publicado pelas Realizações. Temos ainda a crise da educação ocidental do Christopher Dawson. Infelizmente, esse volume foi publicado em um tamanho diferente. Um erro da editora E-Realizações. Porque todos os livros estão no mesmo tamanho. Mas esse aqui foi publicado em um tamanho maior para ser incluído aqui na coleção de educação clássica. O que eu acho que foi um grande erro. Os livros todos do Christopher Dawson estão no mesmo tamanho, menos essa edição do livro da crise da educação. E isso faz com que a coleção fique desproporcional. Temos aqui a crise da educação ocidental, onde ele vai apresentar sua crítica sobre a educação e o que estava acontecendo com a educação naquele período. Especialmente em 1961. É o período, por exemplo, que o estudo humanístico das escolas estava sendo abandonado e havia uma intensa crise educacional que estava surgindo naquela época. Então ele decidiu escrever esse livro abordando um pouco dessas influências e como chegou até aquele momento a educação, em 1961. Então, diz a contracapa, Uma das principais deficiências da educação moderna é sua falha em encontrar um método adequado para o estudo de nossa própria civilização. A velha educação humanista ensinou tudo o que sabia da civilização da Grécia Antiga e da Roma Antiga. No século XIX, esse ideal foi substituído gradualmente pelo utilitarismo democrático da educação compulsória via Estado, de um lado e pelo ideal da especialização científica de outro. O resultado foi uma anarquia intelectual imperfeitamente controlada pelos métodos rudimentares do sistema de exames e recompensas conforme os resultados. A cabeça do estudante é sobrecarregada e atordoada com o volume de novos conhecimentos acumulados pelo trabalho dos especialistas e a necessidade de usar a educação como trampolim para uma carreira lucrativa deixou com pouco tempo para parar e refletir. E o mesmo acontece com o professor, que se tornou uma espécie de funcionário público amarrado a uma rotina sobre a qual tem pouco controle. A antiga educação humanista, com todas as suas limitações e omissões, tinha algo que a educação moderna perdeu. Ela possuiu uma inteligibilidade formal, pois a cultura clássica que estudava era vista como um todo, não apenas em suas manifestações literárias, mas também considerando a sua estrutura social e o seu desenvolvimento histórico. Falta essa unidade formal para a educação moderna, pois nunca se procurou estudar a civilização moderna com o cuidado e a seriedade que a educação humanista devotou à cultura clássica. Portanto, a bagagem comum da cultura humanista se perdeu e a educação moderna identifica seu objetivo nas especializações que competem ter si. Então, um grande diagnóstico que ele faz sobre a crise da educação, especialmente aqui no Ocidente. Depois, nós temos aqui a coleção clássica em três volumes do Christopher Dawson, que trata sobre a história de uma forma geral, especialmente sobre a história da cristandade. Então, nós temos aqui o primeiro volume, que é a formação da cristandade, das origens na tradição judaico-cristã, a acessão e queda da unidade medieval. Então, aqui abordando vários aspectos da história, temos aqui que ele coloca a formação da cristandade também, a divisão da cristandade em outros volumes. E aqui ele diz que trata sobre o surgimento do cristianismo, desde suas raízes judaico-cristãs e passando até o início da Idade Média. Então, é um livro aqui de uma história geral para abordar a cristandade. Em seguida, nós temos aqui a criação do Ocidente, como que surgiu o Ocidente, especialmente com a colaboração da Igreja Católica, e aqui ele coloca toda a importância da Igreja Católica na formação do Ocidente. Depois, nós temos a divisão da cristandade, que trata da reforma protestante, ou revolta protestante, até o período do Iluminismo. E, por último, nós temos aqui os deuses da Revolução, que é uma introdução aqui de Joseph Stuart e Arnold Thunberg, onde ele vai falar sobre a Revolução Francesa. Então, nesses livros aqui, nós vamos ter a história, desde a origem da cristandade, passando pela Idade Média, depois Idade Moderna, e um livro só sobre a Revolução Francesa. Então, são esses quatro volumes aqui, que são bem interessantes de serem abordados. foram publicados na década de 60, entre 1965 até 1972. Então, são várias obras do Christopher Dawson, que eu poderia analisar com vocês. Cada uma delas merece um vídeo específico, que eu ainda irei fazer aqui no canal. Mas basta saber que essas são grandes obras, que merecem atenção, e que eu gosto bastante de ler, por essa abordagem típica do Christopher Dawson, de mostrar não apenas a visão materialista, que nós já estamos acostumados nas universidades, o pensamento dessa forma, e ele apresenta com uma outra vertente, para que nós possamos, então, equilibrar o estudo da história, mostrando duas visões diferentes. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você acha dessa coleção aqui do Christopher Dawson. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pela atenção.